Olá, você sabe o que é cilindrada? Você sabe a diferença entre motor 1.0, 1.6 ou até mesmo 2.0? Fica ligadinho que depois da vinheta eu conto tudo pra você. Hoje no mercado existem vários modelos de carro e vários do mesmo modelo com diversas potências diferentes. E pra algumas pessoas ainda fica meio confuso diferenciar o tipo de motorização que equipa cada um deles. 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 são tantos números que às vezes a gente até se perde. Mas e você aí, sabe pra que servem os números e que de fato eles representam? Os motores dos carros funcionam pela queima de mistura formada por ar e combustível. Essa mistura é injetada pelas válvulas de admissão que ficam na parte superior dos cilindros. Os cilindros são recipientes fechados e dentro deles estão os pistões que estão ligados às bielas. Esse conjunto se movimenta dentro do cilindro, por meio da queima-ar combustível. A combustão ocorre por meio de uma faísca produzida pelas velas de ignição do veículo. Essa combustão acontece dentro dos cilindros. A queima força o pistão a se movimentar e faz girar o motor do carro, produzindo a força responsável por impulsionar o veículo. As bielas são ligadas ao virabrequim, que é um eixo que controla os movimentos dos pistões do motor. A cada volta do virabrequim, todos os pistões fazem um sobe e desce, que representa a admissão da mistura de queima, a combustão e a exaustão dos gases gerados pela queima, que são expelidos pelas válvulas de escape. Preste atenção agora. O volume da mistura ar-combustível, que é movimentado nos cilindros a cada giro do virabrequim, é o que chamamos de cilindrada. Então assim, o motor 1.0 é capaz de utilizar o litro da mistura ar-combustível a cada rotação. Enquanto um carro 1.6 queima 1,6 litros cada vez que seus pistões se movimentam, e assim por diante. Um litro da mistura ar-combustível é formado, em sua maior parte, do ar que respiramos. Portanto, a cilindrada se refere ao volume de ar-combustível movimentado nos cilindros a cada giro do virabrequim. E não um litro de combustível, como etanol ou gasolina. A cilindrada é uma informação utilizada pelas fábricas para denominar o escalonamento de potência de seus motores, como 1.0 e 1.4, e assim vai. Algumas também usam centímetros cúbicos para definir a potência do motor, o que equivale à mesma coisa. Muitas cilindradas costumam significar mais cavalos de potência. E a potência é a capacidade do motor em converter a mistura em força para movimentar o carro. Se o motor é capaz de queimar mais mistura a ar-combustível, logo ele deve ser mais potente. Outros fatores influenciam na potência, como turbos, intercoolers, por exemplo. Mas isso é um assunto para uma outra dica. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Continue mandando as suas dúvidas e sugestões. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades. Porque na semana que vem eu volto. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza